Sanches Virago 535 Estou na dúvida se eu compro Para ficar um aninho com ela Entre a Classic 350 Ou Interceptor Só que eu sou baixinho Subir na Interceptor Estou com uma Virago 535 Os dois pés coloco no chão Tranquilo e tal E ficou um pouco alto Para mim eu fiquei naquela dúvida Sei que a Interceptor é muito mais moto Mas a Classic Que me ganhou pela beleza E aí irmão, que você me falasse sobre isso Um abraço Meu querido, presta atenção Um beijo, obrigado por você Estar me acompanhando aqui E cara, primeiro que você tem uma moto Que eu sou apaixonado Virago 535 é uma Mad Max Que Quando eu vejo na rua eu me tremo todo Gente, essa moto Ela é um pequeno capiroto Ela tem uma potência Eu já viajei com um amigo E ele estava A gente estava com as motos bem Eu estava com a 1200 Na época eu tinha a Bandit E a gente viajando com as motos bem mais potentes E ele acompanhava a gente Cara, com a Virago 535 Primeiro porque essa moto Ela faz curva Porque ela tem um entre-eixos mais curto Mesmo sendo a Custom E ela tem uma relação peso-potência muito boa Mesmo sendo a Custom E tem um motor Essa moto é impressionante E ela é toda cromada Ela é linda É uma das Custom mais lindas Já lançadas no mercado brasileiro Eu sou apaixonado pela 535 Não minto Que um dia Se eu achasse uma moto dessa Num preço bom Eu compraria pra botar numa coleção Não minto pra vocês Mas tem que ter Tempo, dinheiro pra manter Porque é uma moto carburada Enfim Mas é uma coisa que Eu gostaria de ter uma moto dessa E todos que tenham a 535 O meu beijo O meu respeito É uma moto incrível Eu sou apaixonado E é difícil achar uma 535 Hoje em cima inteira Então eu estou vendo a sua aqui na foto E você Está de parabéns Dito isso Eu não aconselho você a fazer Nada Agora Não compre nada Você vai gastar dinheiro Você não precisa disso agora Curte a sua 535 Fica com ela Por mais um ano Não acredito que Não acredito não Não vale a pena Estou cravando aqui Não vale a pena você comprar Classic Meteor Interceptor Não vale a pena Pra passar um ano Pra que você vai gastar esse dinheiro Você vai gastar com imposto Vai gastar com Com combustível Não sei se você vai vender Sua virago Pra que cara Pra você comprar E depois ter que vender Pra pegar uma outra moto Que é a que você quer Que é a Super Meteor Que sim Vale a pena Então cara Não vale a pena Essa operação Eu sempre digo Pros meus inscritos Que fazer essas operações Intermediárias Tipo Ah eu vou comprar uma moto Intermediária Até chegar a uma outra Eu vou comprar uma moto Intermediária Até eu ter dinheiro Pra comprar uma outra Não Se você tem uma moto Que está te atendendo Fica com a tua moto Junta o dinheiro Espera um lançamento Ou Aguarda mais um pouco Até você Ter o dinheiro Ou o lançamento chegar Esse Ao invés de você comprar A moto intermediária Porque só vai fazer você Pagar imposto Gastar dinheiro E esse dinheiro não volta Você vai perder dinheiro Então A minha sugestão é Aguarda a Super Meteor Entende se ela Vai te agradar Porque pode ser Que você tenha Uma expectativa E quando você olhar A Super Meteor Você vai falar Pô não era isso Que eu estava esperando Não é isso que eu quero Eu acho que você vai gostar Tá É uma pegada diferente Não é um motor em V É uma moto Que não vai ter os cromadões Que você está acostumado Ela não tem essa pegada chopper Né É diferente Tá Mas é uma moto atualizada Uma moto injetada É uma moto que tem 47 cavalos Ela vai ter uma Relação peso-potência Igual a uma Shadow 600 E uma Dragstar 650 A mesma coisa Relação peso-potência Porque ela É uma moto de 240, 245 quilos Com 47 cavalos Então ela vai bater aí Praticamente Mesma relação Peso-potência Dessas motos antigas Então a experiência Vai ser a mesma Só que com uma moto Atualizada Então eu peço Que você aguarde Curte a sua Virago 535 Que é maravilhosa Roda Curte Aproveita Junta o dinheiro Porque a Super Meteor Não vai chegar barata Ela vai chegar beirando Os 40 mil reais Tá Pode ser que num lançamento Eles lancem aí Mais barato Mas pra minha decepção Pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo aí O caminhado Royal Enfield Que tá botando as asinhas Pra fora Eu não tô satisfeito Com a política De preço deles Essa Super Meteor Vai chegar a bater Nos 40 mil Ou quase nos 40 mil Isso não vai ser bom Pode prejudicar as vendas Eu espero que eu esteja errado Mas ainda assim Vale a pena você já ir Guardando dinheiro Aplicando dinheiro Tendo paciência E curtindo Sua excelente virago Não é o momento Pra fazer A moto de meio termo A moto de Entre safra Não recomendo isso Tá bom Curte sua moto Excelente Junta o dinheiro Aplica E aguarda o lançamento Da Super Meteor Em 2024 Essa moto não virá Esse ano Já tá Praticamente certo Que essa moto não vem Pelo atraso Lá na Índia Não é nem com a Royal Brasil É lá na Índia Atraso de produção Então essa moto Deve chegar aqui De acordo com o que eu vi Primeiro trimestre de 2024 Tá bom Fica com tua moto